No próximo capítulo da novela Família é tudo. Tom confronta Netuno Léo. Bia e Tom conversam sobre a briga entre Netuno Léo e Matias. Júpiter é questionado por Plutão e Andrômeda sobre o dinheiro que encontraram com ele. Brenda e Paulina planejam usar Patti, uma antiga conhecida de Tom, para separá-lo de Vênus. Murilo nota a preocupação de Electra com o perito que analisará as imagens de seu caso. Hans planeja influenciar o perito indicado por Murilo. Lisandra e Leda procuram Guto na pensão. Electra questiona Murilo sobre seu afastamento, depois que ela começou a namorar Luca. Guto esconde Lisandra para falar com Leda. Júpiter chega à pensão e grita por Guto e Leda. Música 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 Música